Vamos dançar forró, meninos! Que bom! É negócio bom! Tá o estinho! Sonalização mega som! Hoje é que o bicho pega Hoje é que o couro come E esse que forró gostoso É da dúlia pra cada homem Hoje é que o bicho pega Hoje é que o couro come E esse que forró gostoso É da dúlia pra cada homem E forró gostoso Tá bom demais Tem muita mulher E cada vez chegando mais E forró gostoso Tá bom demais Tem muita mulher E cada vez chegando mais Pega, 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 pega Come, 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 come E esse que forró gostoso É da dúlia pra cada homem Pega, 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 pega Come, 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 come E esse que forró gostoso É da dúlia pra cada homem E forró gostoso Tá bom demais Tem muita mulher E cada vez chegando mais Que porra gostoso, tá bom demais E muita mulher e cada vez chegando mais Bora balançar! Foi! É a peca da mais segura que nós era Ela tem aí, porrazando o vestido É o rimão, foi! Hoje é que o bicho pega Hoje é que o porro corre E essa que porra gostoso É da mulher pra cada homem Hoje é que o bicho pega Hoje é que o porro come E essa que porra gostoso É da mulher pra cada homem E porra gostoso Tá bom demais E muita mulher e cada vez chegando mais E porra gostoso Tá bom demais E muita mulher e cada vez chegando mais Pega, 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 pega Come, 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 come E essa que porra gostoso É da mulher pra cada homem Pega, 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 pega Come, 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 come E essa que porra gostoso Almoçar de pizzada Tive que fazer, mas eu não quero Dançar, forró com o bandeirão Assim lida é o fundo do caneco Aceito a maior satisfação Tive que fazer, mas eu não quero Dançar, forró com o bandeirão Assim lida é o fundo do caneco Aceito a maior satisfação Eu tô a revirar e você toma no caneco Toma no caneco Toma no caneco, tô a revirar e você toma no caneco Toma no caneco, toma no caneco Você já deu caneco pro machinho Coitado que ele vai te arrebentar O baixinho, a peça de segurinho O uísque dentro nós vamos colocar Você já deu caneco pro machinho Coitado que ele vai te arrebentar O baixinho, a peça de segurinho O uísque dentro nós vamos colocar Olha que eu tô a revirar e você toma no caneco Toma no caneco Toma no caneco, tô a revirar e você toma no caneco Toma no caneco, toma no caneco E o caçulinho, hein? Olha o caçulinho, rapaz Eu quero revirar o seu caneco Porque eu sou merecedor Eu quero ver quem melhor revirou Eu quero revirar o seu caneco Porque eu sou merecedor Vamos dançar! Eu quero ver quem melhor revirou Olha que eu tô a revirar e você toma no caneco Toma no caneco, toma no caneco Tô a revirar e você toma no caneco Toma no caneco, toma no caneco A coelha cobriu, menino, vamos dançar! O seco agora o vestido diretamente de Nazaré do Biauí E o meu carnaval de segura pra vocês dançarem Bora balançar! Vamos dançar de pintadas! Vamos com nós! Vamos dar mais sucesso, meu patrão Cláudio Produções Obrigado pelo convite! Valeu, meu Lucilene! Que abraço! Vem com nós, senhor! E agora mais um! Oi! Chegou sem avisar Nem você pra mim Me fez acreditar Que eu era tudo pra você Que eu vou a sua sorte lá pra casa Quando eu vi Não era dando mais de nada Levou meu coração Nem se importou com o tamanho do escravo Só esperou minha união estar Pra me levar na intimação Cê me deixou na pinaíba Só bebendo pinta Ouvindo bolão E nole do coração Essa coisa mais sofrida Seu jovem é o teu cabra E não é de nada E não é de nada Que eu ia ter que ver E deixou na pinaíba Só bebendo pinta E nole do coração Essa coisa mais sofrida Seu jovem é o teu cabra Essa bonita Chegou sem avisar Entrou sem barriga Me fez acreditar que era tudo pra você Levou as suas pedras lá pra casa Quando eu vi não era tudo mais de nada Levou meu coração Desenvolvou com o tamanho do estado Só esperou minha união estável Pra me levar O vento em pó, Robin Me deixou na pinta e bora só bebendo pinta Ouvindo o padrão e o olho no coração Eleva esse escandareio Se a juiz é quem tá Essa bonita Segura essa bonita, rapaz Deixou na pinta e bora só bebendo pinta Ouvindo o padrão e o olho no coração Essa que te chama de sufrimento Atenção, trago Seu juiz é quem tá Essa bonita Atenção, trago, produção Ouvindo o padrão e o olho no coração Atenção, trago, produção Se morreu o bem, tá com a chamar, se ameaça com a pimenta, até coxanga Era tocado mas só tocava, ninguém botou, ninguém botou No porraba dó, ninguém botou Ninguém botou Pega segura Seu para mar, tinha escofita S outra sete, tá enganado S outra sete, pode chegar lá S outra sete, tá enganado Ninguém botou No porraba dó Ninguém botou No porraba dó Ninguém botou No porraba dó Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Eu que o fim de semana já tinha tomado mais Eu que o fim de semana vou tomando a saideira Vai, vai, senta na vaca cheira Vai, 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 senta na vaca cheira Vai, vai, senta na vaca cheira Puxa o fone, menino! Seu nome cheio de Nazaré do Piauí ao vivo, passa aqui em Pintadas! Vigora o fórum! Meu padrão, calma, condições de caderno com risco! Simbora, Fabrício! É o caçulinha! Foi batizado hoje esse menino aí! Manda o DJ da fórum! Vou mandar mais uma, vim pra senhora! Passa e mais uma! Vai, Fabrício! Puxa aí! Bora, segurar! Vamos lançar! Esse é a Mara de Piauí, meu filho! Acabou o vídeo em sucesso, é o da Friboi! Viva! Vamos lançar! Quando eu chego dessa fevereira, eu saio de um garrão Eu não bora-vó, eu só bora-vó, eu sei que uma batinha Se encaixa na chinela, encaixa na chinela, encaixa na chinela Mas quando ela cochila, se encaixa o dedo nela, encaixa o dedo nela Dentro do bolso dela, mas quando ela cochila Encaixa o dedo nela, encaixa o dedo nela Vai, 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 vai Encaixa o dedo nela, encaixa o dedo nela Encaixa o dedo nela, enfia, enfia, enfia o dedo na cor E empurra, empurra, empurra o dedo nela Empurra o dedo nela, empurra o dedo nela Empurra o dedo nela, empurra o dedo nela Empurra o dedo nela, dentro do bolso nela Bora balançar, bora balançar Se é novo estilo ao vivo, a saquem pinadas É... Show, 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 show DJ da Tão, DJ magro, o Marlon, gravando tudo ao vivo Só o dedo da chuteira, eu saio do barro Eu pego uma gatinha, encaixo na chinela Encaixo na chinela, encaixo na chinela Mas com o dedo da coxina, encaixo o dedo nela Encaixo o dedo nela, tem tudo foco o dedo Mas com o dedo da coxina, encaixo o dedo nela Encaixo o dedo nela, tem tudo foco, vai, 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 vai Encaixo o dedo nela, encaixo o dedo nela Encaixo o dedo nela, empurra, empurra, empurra Empurra o dedo nela, empurra o dedo nela Empurra o dedo nela, empurra, empurra o dedo nela Empurra o dedo nela, 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 empurra o dedo nela É ele e o Caçulinho 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 Eu sou advogado, caso os homens embaçarem E a Corrida e a Adriana e a Rafaela E vamos todo mundo, vamos curtir a festa A banda é boa, não tem hora pra parar Eu sou advogado, caso os homens embaçarem Na descidinha ela vai ficar Fica, 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 fica sem parar E na descidinha ela vai ficar Fica, 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 fica sem parar E na descidinha ela vai ficar Fica, 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 fica sem parar E na descidinha ela vai ficar Fica, 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 fica sem parar Vamos pra lançar! É DJ Magno Mar, DJ Natan Avança o Davi Olha, balançar! Já, já tem espiaço, velho Almoçada do Megação Hoje vai ter um conto de varedão E as novinhas vai descendo até o chão É para os médicos e bota pra atorar Porque na sexta na festa eu bimbar Hoje vai ter um conto de varedão E as novinhas vai descendo até o chão É para os médicos e bota pra atorar Porque na sexta Já convidei a Adriana e a Rafaela E vamos todo mundo, vamos curtir a festa A banda é boa, não tem hora pra parar Eu sou advogado, caso os homens embaçarem Já convidei a Adriana e a Rafaela E vamos todo mundo, vamos curtir a festa A banda é boa, não tem hora pra parar Eu sou advogado, caso os homens embaçarem Na descidinha ela vai quicar E na descidinha ela vai quicar E na descidinha ela vai quicar Ica, 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 Ica Agora mais sucesso ao vivo assim, ó